Bom dia para você que acompanha o Saúde 5.3, bom dia para você que acordou cedo para acompanhar essa nossa caminhada e as nossas reflexões matinais. E hoje, hoje eu não estou sozinho não, olha ali ó, eu tenho três caminhantes da madrugada, o Léo, a Samanta e a Larissa me acompanhando nesta caminhada incrível pela manhã. E a gente esperou o sol nascer, gente, mas olha, as nuvens estão tão intensas no horizonte que o sol não quis nascer mais uma vez, já vai fazer uns 3, 4 dias que o sol não desponta nesse horizonte. Mas está cheio de barquinho pescando no mar, está lindo, o mar prateado, fez barquinhos pescando, ai que coisa linda, adoro, maravilhoso. E é isso, a gente só pode ver isso porque a gente acordou cedo, né? Ah, a gente só pode ver isso porque a gente acordou cedo, porque a gente está aqui, a gente se tornou merecedor. É muito louco isso, né? Porque você se torna merecedor das coisas na vida. Às vezes a pessoa quer alguma coisa, mas aí eu pergunto, será que você é merecedor disso, né? Será que você é merecedor de ter essa experiência, ou de fazer isso, ou de criar isso? Porque são as suas atitudes que te colocam como merecedor das coisas. Onde eu vou falar sobre isso também? Como que a gente se torna merecedor de alguma coisa? E aí eu mereço ver isso aqui, eu mereço ver esse mar com esses barquinhos, eu mereço estar aqui caminhando com vocês, caminhando com essas pessoas incríveis aqui atrás de mim. Por quê? Porque eu acordei cedo. Porque eu acordei para estar aqui. E isso é sensacional. Isso é fantástico. E olha, muita gente mandou mensagem para mim esses dias falando assim, eu não estou recebendo esses e-mails. Eu falei que ia mandar um e-mail especial, um conteúdo incrível para as pessoas e não sei o que, e as pessoas ficaram desesperadas. Eu não tenho esse e-mail, eu não estou cadastrado, eu não estou recebendo, faz tempo que eu não recebo e não sei o que. Gente, vocês têm que ficar atentos. A gente está produzindo conteúdo de qualidade para mandar por e-mail para vocês, o tempo todo. A gente tem um conteúdo, que é o conteúdo que vai no YouTube. Todo mundo pode ver e coisa e tal. Mas a gente tem valorizado aquelas pessoas que realmente querem aprender mais sobre as plantas medicinais. A gente tem buscado valorizar aquelas pessoas que realmente estão atrás de se tornarem autores da própria saúde, de aprender mais sobre as plantas medicinais. E para valorizar essas pessoas, para honrar esse desejo das pessoas, a gente está produzindo conteúdos diferenciados, exclusivos e de alta qualidade. Para mandar por e-mail. Sim, por e-mail. É, e-mail não é uma coisa antiga, Daniel? Não, e-mail é uma coisa maravilhosa. É uma via de comunicação incrível. E essa terça-feira a gente mandou um conteúdo super especial para as pessoas e muita gente ficou desesperada, porque eu não estou recebendo, eu não estou recebendo. Então eu vou fazer o seguinte, vou dizer para você, toda terça-feira eu mando um e-mail de qualidade para você. Toda terça-feira eu mando uma informação nova de qualidade para você. A gente está preparando várias informações, pelo menos terça-feira. Pode ser que outros dias eu mande mais informação, mas pelo menos terça-feira é meu compromisso com você de mandar um e-mail de qualidade. E para você poder receber, eu vou deixar aqui, se você ainda não está cadastrado da nossa base, eu vou deixar aqui um link onde você pode clicar nesse link, cadastrar o seu e-mail e aí você também começa a receber nossas informações exclusivas nas terças-feiras através da nossa revista eletrônica. E isso, cara, tem informações ali que só os meus alunos do Grupo Avançado tem. Tem informações ali que eu nem coloquei no YouTube ainda. Tem informações ali que não estão em nenhum lugar, que eu não produzi para nenhum outro lugar e vai só para o e-mail. Então não perde essa oportunidade, clica e entra para a nossa revista eletrônica. E lembra, se você não está recebendo os meus e-mails, se você já está cadastrado e não está recebendo, você cadastra de novo, não tem problema. O importante é que você encontre o meu e-mail. Porque às vezes o seu servidor, seja no Gmail, Hotmail, Yahoo, qualquer um deles, entende que, como eu mando para milhares e milhares e milhares de pessoas a informação, ele começa a achar que eu estou fazendo spam, que eu estou mandando informação. Então ele pega e joga a minha mensagem, ele não põe na sua caixa de entrada, ele põe na sua caixa de spam, ele põe na sua caixa de lixo eletrônico, de promoções e coisa e tal, e às vezes você não encontra. E aí você fala, mas Daniel, você não está mandando, eu me cadastrei, mas você não está mandando. Não, eu estou mandando, você que não está recebendo. Então eu encontro o meu e-mail, procura nas outras pastas, às vezes não cai na pasta principal. Encontro o meu e-mail e me responde que você encontrou esse e-mail. Se você disser assim, oi, achei o e-mail, recebi o e-mail, aí o seu Gmail começa a falar assim, peraí, se ele respondeu essa mensagem, é porque ele quer continuar recebendo essas informações. E aí a próxima vez provavelmente vai cair na sua caixa principal e a gente não vai ter mais esse problema, tá bom? Fica a dica aí para você, para você se manter sempre atualizado e informado no universo das plantas medicinais. E aí vamos falar então sobre o tema de hoje, nossa caminhada já começou. E hoje eu escolhi um tema que é um ditado popular. Mas sabe que ditado popular é um negócio que a gente fala, 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 a gente repete várias vezes? E de verdade, de verdade, às vezes a gente não percebe a amplitude do que esse ditado popular tem para nos dizer, né? Então, o que realmente esse ditado traz para nós? E às vezes a gente não percebe. E esse é um que ele é bastante profundo, na verdade, traz uma ideia bastante profunda. E às vezes, assim, talvez na maioria das vezes a gente não perceba o que isso significa na vida da gente e como a gente pode usar isso a nosso favor de verdade. E o ditado é o seguinte, anote aí consigo, anote aí, é, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. E essa é uma verdade absoluta, cara. Não tem jeito, a vida é muito curta para ser pequena. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Você pode viver 100 anos e a vida será muito curta. Se você conseguir viver mil anos, a sua vida será muito curta para ser pequena. O que isso quer dizer de verdade? A gente olha para a gente mesmo, para a vida das pessoas, a gente olha para o mundo e vê as pessoas sofrendo, sabe, na tentativa de criar realidades. As pessoas sofrem para criar realidades. Quando, na verdade, a criação da realidade é uma coisa bastante simples. Se a gente for ponderar mesmo sobre esse ciclo de criação de realidade, se você ampliar o seu ponto de vista e você tomar as atitudes necessárias, você consegue mudar a sua realidade assim, instantaneamente. É fácil, é simples. Mudou o ponto de vista, mudou as atitudes, pá, você consegue criar uma nova realidade. A partir dali já está se criando uma nova realidade. É a continuidade disso que vai garantir que ela realmente vai se estabelecer para você. Então, você fez uma nova escolha, você tem um novo ponto de vista, você faz uma nova escolha, suas atitudes começam a se orientar a partir dessa nova escolha. Beleza? Se você continuar nesse caminho, uma nova realidade se constrói para você. Se você fizer isso uma semana, dois dias, se você só achou bonita a conversa e depois não pôs isso em prática, provavelmente não vai se construir como uma nova realidade para você. Então, a continuidade é um elemento essencial para que isso se torne real, para que isso se torne verdade na sua vida. Então, o que eu tenho visto nas pessoas é que as pessoas querem coisas incríveis. E é real, e isso é maravilhoso. As pessoas realmente querem alcançar coisas incríveis. É a prosperidade financeira, é o amor verdadeiro, é a felicidade como um estado de vida, é o conhecimento, é a paz interior, muitas pessoas não encontram essa paz interior, é a saúde plena. As pessoas querem, as pessoas buscam isso, as pessoas estão lutando o tempo todo para construir isso. E aí, a grande pergunta é, como você está fazendo isso? Porque, se a gente parar para observar, o nosso tempo, ele é um tempo curto. O nosso tempo é um tempo curto. Lógico que a gente sempre é possível recomeçar. Sempre é possível. Não importa, eu sempre digo assim, se você tiver 86 anos hoje e você quiser entrar na faculdade de engenharia, entra. Vai e faz o que é necessário para isso acontecer. Cria essa realidade para você. Faz. Por quê? Porque é possível. Porque é perfeitamente possível. Agora, a gente tem que entender que há um tempo para as coisas acontecerem. Vamos dizer que foi sempre meu sonho ser engenheiro. Eu sempre quis ser engenheiro aeronáutico. Sempre quis desenhar aviões. Eu queria fazer, queria ser o cara que desenha aviões. Que coisa louca, né? Que profissão incrível. E eu procrastinei a vida inteira, criando um monte de pretextos, criando um monte de justificativas. Eu procrastinei a vida inteira para que isso se tornasse realidade na minha vida. Eu não dei a devida atenção para isso. Quando chega aos 86 anos, eu estou cansado da vida. Eu falo assim, caramba, mas eu não vou conseguir atingir esse meu objetivo. Mas eu insisto. Eu vou lá e faço. Eu entro na faculdade. Quanto tempo eu poderei aproveitar? Porque eu vou ter que fazer cinco anos de faculdade. Com 86 eu vou sair de lá com 91. Quanto tempo realmente eu vou poder aproveitar disso que eu construí? Sempre é tempo. Mas como é que eu vou me encaixar no mercado de trabalho? Como é que eu vou começar isso, usufruir disso ao longo da minha vida? Se eu já tenho 91 quando eu sair da faculdade? Não resta muito. Concorda? Não quero ser pessimista aqui. Se você já tem mais de 90 anos, eu não quero ser pessimista com você. Mas de verdade, de verdade, não resta muito. A gente sabe que a expectativa de vida do ser humano hoje, ela cresceu muito mais com relação a 50 anos atrás. Mas mesmo assim, a gente tem a expectativa de viver até uns 80 anos. Então, quanto eu vou usufruir disso? Isso nos faz pensar que quanto mais eu procrastinar os meus sonhos, menos eu vou usufruir deles. Quanto mais eu procrastinar aquilo que é importante para mim, aquilo que constrói realidades verdadeiras e positivas para mim, quanto mais eu deixar isso para depois, para amanhã, depois eu vejo, depois eu faço, agora não é a hora, eu não estou preparado para isso. Quanto mais eu jogar isso para frente, quanto mais eu deixar isso para depois, em segundo plano, menos eu vou aproveitar isso na minha vida. Menos isso vai fazer parte da minha vida de verdade. Eu vejo isso muito acontecer com pessoas que querem ter filhos. E as pessoas querem muito ter filhos, querem famílias e coisa e tal, e as pessoas casam. E aí, vamos ter um bebê? Não, eu preciso esperar. Eu preciso esperar, porque eu preciso esperar agora que eu tenho que terminar a minha faculdade, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que ter uma casa. E aí sim, depois que o quarto do bebê estiver construído e decorado, aí eu posso pensar em engravidar. A vida é muito curta para ser pequena. E o tempo de ter um filho, às vezes, é um tempo determinado. Às vezes, a gente fica esperando que o estado ideal das coisas aconteça para a gente poder tomar uma atitude. Para a gente poder mudar o que a gente quer mudar, para a gente poder criar o que a gente quer criar. A gente fica esperando o estado ideal acontecer. Mas esse estado ideal nunca acontece. De verdade, de verdade, as condições de temperatura e pressão às quais você está submetido na sua vida, nunca serão as perfeitas para que você consiga dizer assim, nossa, agora eu posso que está tudo bem. Raramente, com poucas pessoas, isso vai acontecer. Na maioria das vezes, as pessoas esperam, 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 esperam. E aí, na hora que chega no momento, o limite, elas decidem, não, então eu vou fazer isso agora, senão eu não vou fazer mais. Aí a pessoa decide ter um filho, o primeiro filho aos 40. Eu estou tendo o quarto filho aos 40. Não é nada fácil ter um filho aos 40. Você já tem outras preocupações, outra cabeça. Você já está mais cansado da vida. Você, a sua saúde já não é mais a mesma, né? O seu organismo não responde mais da mesma maneira. Então, tudo isso compromete. Eu vejo, por exemplo, eu tenho a Júlia de 20 anos e a Paula de 40 anos em casa. As duas estão grávidas com 40 semanas. Eu olho para as duas e eu vejo uma diferença crucial entre uma e outra no processo gestacional. Então, imagina a pessoa que esperou os 40 anos para ter o primeiro filho e está tendo um filho de desespero porque não conseguiu organizar tudo do jeito perfeito para poder ter um filho na hora que ela queria. Quanto ela vai aproveitar desse filho? Quanto isso vai ser prazeroso para ela? Quanto isso vai ser enriquecedor para ela? E mais, quanto isso vai ser positivo para a criança? Quanto isso vai ser positivo para essa criança que nasce? De ter um pai que já tem mais de 40 anos. De ter um pai que já está cansado da vida, que já está cheio de preocupações, cheio de frustrações, cheio de medos, cheio de... Como é que é ter um pai nessa idade? E às vezes as pessoas deixam essas oportunidades passarem. E você poderia ter sido feliz sem ter terminado a faculdade, sem ter o emprego dos seus sonhos, sem ter estabilidade financeira, sem ter a casa que você sempre quis, sem ter montado o quarto e decorado o quarto do bebê. Você poderia ter sido muito mais feliz ao longo da vida vivendo com uma pessoa que te ama de verdade, que é seu filho. Você poderia ter sido muito mais feliz ao longo de todos esses anos da sua vida se você tivesse tido a companhia dessa criança do seu lado, tivesse visto ela crescer, e você cheio de energia e de vitalidade para acompanhar o crescimento dela, para ensinar as coisas importantes da vida para ela e para fazer com que a vida dela tenha sentido também. Você teria tido a oportunidade de experimentar toda essa felicidade, mas você não. Você esperou. Você deixou para depois. Você procrastinou, procrastinou, procrastinou. E assim é com pessoas que demoram para casar, porque eu quero a minha liberdade agora, mas casar aos 20 é uma coisa e casar aos 40 é outra. Pessoas que precisam fazer alguma coisa na sua vida, que tenham um grande sonho, que tenham uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, mas não fazem. Mas não fazem. E a vida é muito curta para ser pequena. Se você for viver a rotina das pessoas, a vida é sufocante. Se você for viver uma rotina de viver a mesma coisa todos os dias, de maneira bastante medíocre, o que é medíocre? Medíocre é o mediano. Ele não é nem muito bom nem muito ruim. Ele é medíocre. Está na média. Se você for viver a rotina medíocre das pessoas, a vida medíocre da maioria das pessoas, você vai perceber que isso é sufocante. Se você talvez olhar para a sua vida, talvez no seu caso a vida esteja sufocante. Parece que não vale a pena lutar, brigar, continuar, sonhar, criar. Parece que nada disso vale a pena. Porque os resultados parecem que nunca aparecem. Parece que não acontecem. Parece que a gente nunca está progredindo no caminho que a gente gostaria. Mas por que será? É porque será que eu estou acomodado nesse ciclo confortável de viver aquilo que eu já sei como é a vida? De esperar os estados ideais para poder tomar alguma atitude, alguma postura, para poder criar alguma coisa nova na minha vida? Porque quem está na batalha, quem está na atitude, quem está na entropia da vida o tempo todo, assisti o vídeo de ontem para entender a entropia, quem está na entropia da vida o tempo todo, o tempo todo, essa pessoa não tem tempo de viver uma vida medíocre. Essa pessoa não tem tempo de viver uma vida que não vale a pena. Essa pessoa está o tempo todo criando, aprendendo, crescendo, fazendo. E aí a gente precisa começar a olhar à nossa volta as pessoas que nos cercam. E às vezes dói muito. Às vezes dói muito. Mas as pessoas que você mais ama estão impedindo o seu próprio desenvolvimento. Estão impedindo que a sua vida seja grandiosa. Porque a gente tem que considerar que não é porque eu amo a minha mãe, o meu pai, não é porque eu amo os meus irmãos, não é porque eu amo um determinado amigo, ou às vezes mesmo no relacionamento matrimonial, não é porque eu amo o meu marido, a minha esposa, que essa pessoa realmente pense tudo igual a mim. E outro fator importante, a gente caminhando ao longo da vida, a gente vai aprendendo coisas que o outro não está aprendendo. E ele está aprendendo coisas que eu não estou aprendendo. Ele está vendo coisas a partir do ponto de vista dele, e eu estou vendo coisas a partir do meu ponto de vista. O outro está enxergando o mundo sobre a ótica dele, sobre o crescimento dele, sobre o que é importante para ele, sobre os sonhos dele, principalmente quando as pessoas estão caminhando em terrenos diferentes. Principalmente quando as pessoas estão caminhando por terrenos diferentes. Então, às vezes, por exemplo, o marido é um grande empresário. Sai de casa todo dia às oito, vai trabalhar, volta para casa à noite, e a esposa tem outra vida. Ou ela fica em casa, ou ela tem outro emprego em outro lugar e tudo mais. São duas rotinas diferentes. E cada rotina dessa, cada ciclo de vida desse, oferece perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, experiências diferentes, com pessoas diferentes. Isso constrói aquilo que eu... Como eu construo... Isso constrói como eu construo realidade. Interessante? Na verdade, isso determina como eu vou construir minha realidade. E aí, muitas vezes, chega num ponto em que você olha e fala assim, caramba, mas você não está caminhando, você não está evoluindo. Mas é o processo daquela pessoa. E às vezes você olha e você vai perceber que você precisa de mais do que aquilo. E é real. E é real. É real. Você olha e você percebe que você precisa mais do que aquilo. Por isso que não dá para viver a vida inteira dentro da casa dos pais. Você chega aos 30, 35 anos e você ainda mora na casa dos seus pais. Porque não é possível que com 30, 35 anos você pense igual aos seus pais. Você se submeta ao que os seus pais se submetem. Você cria realidade da mesma forma que os seus pais criam. Então, viver ali dentro é um elemento limitador do seu processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, de construir a vida que você quer viver de verdade. Porque a vida é muito curta para ser pequena. Para você ficar esperando na casa dos seus pais que alguma coisa aconteça. Ah, mas eu estou esperando só o dinheiro para comprar aquele apartamento. Não, mas eu estou esperando só o meu noivo me pedir em casamento para eu sair daqui. Não, eu estou esperando só... Para! Para! Você está esperando a vida passar. É isso que você está fazendo. Em tudo na vida. Às vezes você está em um negócio. Você está no empreendimento com outros sócios, com pessoas e tudo mais. Mas a forma de pensar, a forma de agir, a forma de criar a realidade, a forma de desenvolver a vida não é mais... não está mais alinhado, não está mais em sintonia. E aí, se você insistir naquilo, mas eu investi meu dinheiro aqui, mas esse é o negócio dos meus sonhos, eu não sei o quê. Mas quanto tempo você vai ter que lutar contra todas essas pessoas para poder fazer valer alguma coisa? Para poder colher um fruto dali? E não é o fruto, não é o dinheiro. Mas é o que realmente isso representa para a sua vida. Quanto tempo você está disposto a lançar mão para esperar pelas outras pessoas? Quanto tempo você está disposto a lançar mão para esperar as outras pessoas? Não é abandonar. Não é abandonar. Abandonar é outra coisa. Abandonar é quando isso não significa nada para você. Quando você dá as costas e vai embora. Isso é abandonar. O que eu estou falando é que a gente tem que estar junto alinhando sempre o pensamento e a expectativa em tudo para que a gente possa caminhar na mesma trilha. Para que a gente possa criar as realidades alinhadas. Não precisa ser exatamente a mesma realidade. Mas a gente precisa estar alinhado naquilo que a gente cria. Imagina se duas pessoas vivem juntas e uma está super afim de viajar o mundo e o outro não quer sair de casa. e alguém vai ter que se frustrar para o outro ser feliz. E viver uma vida de frustração não é justo. Não é grandioso. Não cria uma realidade positiva para ninguém. É esse processo que a gente precisa começar a observar na vida da gente. Se a vida é tão curta para ser pequena eu preciso de coisas grandiosas. Eu preciso lutar por objetivos nobres. Eu preciso criar possibilidades que são realmente transformadoras. E se eu não fizer isso eu estou desperdiçando a vida. Eu estou desperdiçando o tempo. Quanto mais eu ficar esperando pelas outras pessoas eu posso caminhar e posso mostrar o caminho. Eu posso dar a mão e caminhar junto mas eu não posso parar no meu caminho para esperar pelas outras pessoas. Eu não posso ficar olhando a minha vida passando a ampulheta da vida a areia caindo. eu não posso ficar parado olhando. O Leandro Karnal falou uma coisa muito interessante. Ele fala que ele tem abominação quando ele vai pegar o voo dele e ele entra no... Ele está no aeroporto está na fila de embarque e ele já está com todos os documentos na mão só para mostrar para a pessoa e entrar. E a pessoa da frente dele espera chegar lá no balcão para abrir a bolsa para tirar de dentro da bolsa uma necessaire para tirar de dentro da necessaire uma carteira para tirar de dentro da carteira um documento para apresentar. Ele falou enquanto a pessoa está fazendo tudo isso eu estou envelhecendo na fila atrás dela e a realidade é essa enquanto as pessoas não estão dando atenção devida à sua própria vida ao seu tempo aquilo que é importante para ele você está envelhecendo aí atrás e o que isso significa? O tempo está passando o tempo está passando e aí você precisa determinar prazos para as coisas acontecerem na sua vida você precisa determinar prazos para que as coisas aconteçam são prazos seus não são prazos do mundo não são prazos do outro mas quanto tempo você está disposto a esperar que as transformações aconteçam? Quanto tempo você está disposto a esperar para que as pessoas mudem? Quanto tempo você está disposto a esperar para tomar uma nova postura para seguir aquilo que realmente é importante para você? E isso é uma coisa totalmente pessoal e de cada um olhar para si mesmo e tentar entender qual é o seu tempo nesse mundo qual é o tempo que você se dá nesse mundo qual é a sua tolerância para esperar antes que o seu tempo passe porque essa é uma aposta que você ou você ganha ou você perde essa é uma aposta muito dura porque o que você está investindo ali é o tempo da sua vida é algo que não volta o que você está investindo ali é o tempo que você tem para viver para criar realidades para usufruir de uma vida que faça sentido para você que traga significado para a sua existência do contrário pode ser lindo do contrário pode ser incrível mas eu posso estar fazendo a aposta de uma maneira que somente eu vou perder e se a minha vida é muito curta para ser pequena essa aposta pode ser muito cara dependendo do tempo que eu estou esperando dependendo da aposta que eu estou fazendo então a gente não pode se acomodar por si só tem pessoas que são acomodadas por si só não querem se mover não querem a entropia de jeito nenhum eu quero viver a vida do jeito que eu sempre vivi eu quero fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz pessoas que olham para mim e falam assim mas para mim assim está ótimo eu não preciso de mais nada essa pessoa ela está negando a entropia da vida essa pessoa está negando a possibilidade de criar de ser mais você não nasceu nesse planeta nesse mundo você não nasceu para ser simplesmente uma pessoa que acorda come vai para o banheiro faz suas necessidades e volta para assistir Netflix você não nasceu para ser isso você nasceu para ser transformação no mundo e essa transformação do mundo começa com a sua própria vida e se você puder transformar a sua vida você vai transformar a vida de muitas outras pessoas então o caminho é justamente esse o caminho é justamente esse de você se autoavaliar o tempo todo quanto eu sou transformação na minha própria vida quanto eu sou transformação na vida das outras pessoas quanto eu estou realmente fazendo de diferença no mundo porque o tempo está passando o tempo todo uma vez eu fiz um vídeo aqui que era o mito de Cronos o tempo que nos devora e é justamente isso o Cronos não vai esperar por você ele vai te devorar o tempo todo Cronos não vai esperar por você ele vai se manter te devorando o tempo todo porque Cronos é o tempo esse tempo que é consumidor da nossa própria vida e quanto você está disposto a esperar até que Cronos devore você até que a sua vida seja consumida então é muito importante fazer todas essas observações e a gente ter um um insight em determinado momento da vida a gente ter um sabe um estalo em determinado momento da vida para a gente começar a criar a realidade que a gente realmente precisa criar é mais do que querer é precisar por quê? porque senão a vida não faz sentido às vezes a gente quer coisas que não fazem sentido às vezes a gente busca coisas válvulas escape a gente busca criar realidades que não fazem sentido nenhum não fazem sentido quando a gente para e olha a gente fala assim caramba mas por que eu estou fazendo isso? por que eu estou tentando criar isso? por que eu estou tentando agir dessa maneira? e não faz sentido nenhum mas aquilo que você precisa é muito mais aquilo que você precisa às vezes nem você está enxergando mas ele faz todo sentido na sua vida quando você alcança isso isso traz sentido novo para a sua vida você só precisa parece que eu vou falar agora você só precisa na sua vida daquilo que traz sentido e significado para a sua existência é a única coisa que você precisa isso não é dinheiro isso não é status isso não é fama isso não é não é nada é somente aquilo que traz sentido e significado para a sua vida e a consequência de viver uma vida rica em sentido e significado é você alcançar prosperidade financeira é você alcançar saúde olha que legal é você alcançar harmonia dentro da sua casa o seu estado de felicidade para poder viver tudo isso você alcança quando você vive uma vida rica em sentido e significado tudo isso é consequência isso não é objetivo entende? a diferença entre consequência e objetivo se você viver uma vida onde você objetiva ser feliz onde você objetiva ser rico onde você objetiva você provavelmente vai se frustrar ou esse caminho vai ser duro demais mas quando você entende que todas essas coisas que você pode querer nesse momento são consequências são os frutos que você vai colher de viver uma vida rica em sentido e significado você passa a entender que você só precisa fazer aquilo que é importante para você aquilo que realmente é valor na sua vida aquilo que está conectado com o seu caráter com a base do que você é quando você se conecta com isso você entende isso você coloca isso para funcionar todo o resto vem como consequência desse processo você não precisa lutar pela felicidade ela vem até você você não precisa lutar pelo dinheiro ele vem até você você não precisa lutar pela saúde ela vem até você e assim com todas as outras coisas que as pessoas passam a vida buscando sem alcançar por que as pessoas passam a vida lutando pela felicidade e nunca alcançam por que? porque colocam a felicidade como um objetivo e ela é uma consequência desse processo de viver uma vida cheia de sentido e significado quando você for fazer uma escolha você tem que pensar como é que isso reflete dentro de mim como é que isso se manifesta a partir de mim aí sim você vai encontrar as coisas que trazem sentido e significado e se não traz sentido e significado pra você se isso não te completa se não faz cantar seu coração se não te faz mais feliz se não te traz mais vontade de acordar de manhã e sair da cama não faça busque as coisas que trazem sentido e significado pra você e aí você vai começar a recolher do mundo todas essas essas prendas que são fruto dessas novas escolhas felicidade saúde prosperidade harmonia amor tudo isso você vai recolhendo ao longo do caminho reconhecimento tudo isso você recolhe ao longo do caminho é um caminho fácil Daniel? claro que não a gente é condicionado a simplesmente viver a vida a gente é condicionado a viver a vida sob os padrões das outras pessoas são padrões que foram determinadas pra que todos vivessem igual pra que todos vivessem no mesmo no mesmo no mesmo percurso pra que todos tivessem as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos nós fomos modelados durante séculos pra fazer isso nós fomos modelados durante séculos pra ter os medos que nós temos os sonhos que nós temos os desejos que nós temos pra agir da maneira que nós agimos então não é fácil mudar isso porque isso está arraigado na consciência da humanidade isso está entranhado no subconsciente de toda a humanidade pelo menos de toda a humanidade que vive a realidade que a gente vive eu acho que um indígena no meio da Amazônia não pensa assim mas isso está incrustado na gente como uma coisa muito profunda então é difícil a gente sair desse ciclo e começar um ciclo novo é, eu devo dizer que é difícil mas não é impossível é improvável talvez pra algumas pessoas assista o vídeo onde eu falo sobre a diferença entre impossível e improvável e quando você alcançar esse estado você vai perceber que a sua vida se torna grandiosa quando você fizer essas reflexões alcançar esse estado você vai perceber que a sua vida passa a ser grandiosa e aí você deixa de perder o tempo você deixa de fazer as apostas que vão te fazer perder o seu tempo você deixa de lançar mão do que é importante na sua vida você deixa de abandonar aquilo que traz sentido e significado pra você pra viver uma vida plena rica em significados e sentido e talvez seja a única coisa que faça a diferença e talvez seja a única coisa que vai mudar o ciclo e o caminho pelo qual você vai percorrer a vida é muito curta pra ser pequena não permita viver uma não se permita viver uma vida medíocre não se permita viver uma vida sem sentido e significado faça o melhor todos os dias crie realidades todos os dias seja o melhor que você pode ser todos os dias construa os melhores caminhos olhe com verdade com sinceridade pro mundo olhe com integridade pro mundo e viva a vida como ela merece ser vivida na sua plenitude se não a vida passa a ampulheta do tempo a areia corre sem pedir licença pra gente cronos não espera pra nos devorar e ou a gente toma essa nova postura ou a gente segue por esse novo caminho ou a gente corre o risco de chegar no final dessa jornada olhar pra trás e não se reconhecer na própria vida e isso talvez seja a maior dor da humanidade gente gratidão por vocês terem me acompanhado aqui muito obrigado eu quero agradecer os caminhantes guerreiros da madrugada aqui Larissa e Samanta caminhando comigo as meninas de cinza elas caminham comigo o Léo tá ali na frente mais adiantado já e nós estamos aqui voltando pra casa gratidão imensa por vocês terem me acompanhado gratidão imensa por a gente estar junto mais uma vez continue acompanhando 5.3 amanhã tem mais 5.3 amanhã 5 e meia da manhã tô caminhando aqui de novo logo o meu pacote de internet vai voltar gente dia 6 ele volta eu vou poder fazer ao vivo de novo porque por enquanto tô gravando e subindo os vídeos mas logo eu vou poder fazer ao vivo de novo e a gente vai estar junto um beijo enorme e ó lembra de olhar o seu e-mail hein tem muita informação importante se você ainda não recebe nossos e-mails vou deixar o link aqui embaixo clica se cadastra pra receber nossas informações exclusivas até mais gente até amanhã a gente vai se vendo por aí e aí e aí